Música Governo Rousseau na Penitelli atualista, membro polícia nebeenvolve e a arte marcial no arte ritual. Ministro do Interior Francisco Guterres Ateten, governo Harukaona despais chuba comando geral Penitelli, rodialista, membro Pentelli, nebeenvolve e a arte marcial no arte ritual, rodialo juramento e a comemoração, proclamação independência. Loro Rousseau na Penitelli atualista, em novembro. Despaço haitiana, identifica-se agora, para depois ir a Loro Boteira, se ele vai enxergar o juramento para a arte de tele. E se ele tem desvinculas, se ele vai enxergar a Rousseau, arte marcial. Então se ele enxergar, se ele enxergar para o dia de novembro. Para se ele enxergar, se ele enxergar, se ele enxergar, se ele enxergar, se ele enxergar. A управência é a refeição, desde a pipeline de pode todos, e o exilgar para a가� Antes, o Primeiro-Ministro declarou que o líder do FFDT que identifica membros SIREN-EB que envolveindo a Grupo Arte Marcial no Arte Ritual que antes alajuralmente é a loro RONACIBA lá no Fohle em Novembro ha foi em declaração do Primeiro-Ministro União, Sociedade Civil Mos que sucese o governo, atém o Bundesense. O governante SIREN-EB que envolveia a Grupo Arte Marcial no Arte Ritual atual ao juramento. João Carlos David Gonçalves, GMN Obrigado.